Ele não ralha comigo e quer sempre brincar É o meu melhor amigo, com ele posso contar Se de manhã não acordo, a hora que tem de ser Ele arrasta os meus lençóis e procura um pé para lamber O meu cão gosta de jogar à bola, de me ver jogar com sola O meu cão é o mais bonito de todos, perto como nenhum outro Mesmo se a vida der para o torto, eu sei que ele vai ser sempre o meu cão Dou-lhe metade do lanche, sem a minha mãe ver Deito a cabeça na barriga dele, quando quer adormecer O meu cão gosta de jogar à bola, de me ver jogar com sola O meu cão é o mais bonito de todos, perto como nenhum outro Mesmo se a vida der para o torto, eu sei que ele vai ser sempre o meu cão O meu cão é o mais bonito de todo, eu sei que ele vai ser sempre o meu cão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto